E aí Pedrão, você é maluco, pô Não tinha como nem respirar Porra, que time é aquele Mano, ontem eu vi com meus próprios olhos Assim O que os times sofrem Não tem como, é a mesma coisa que Sei lá, tu que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu Né, essas porra também de luta Mesma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar A derrota é certa Porra, Pedrão, vou te falar uma parada Definitivamente não dá Mano, os caras Tipo assim, é muito ensaiado, eles ficam falando Um bagulho que tu não entende nada Tipo assim, movimenta, movimenta Toca, pula uma casa Aí, tipo assim, tu não sabe nem que porra é essa Pula uma casa Aí pum, 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 a toqueira do caralho, agora rasca Porra, entra no 3, tem que entrar na movimentação do 3 Caralho, tu não entende nada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma